O canal Beleza de Broma Caatinga, melhor canal do universo, sou Gilvan, bem-vindo ao nosso canal, peço por favor para você assinar, ver o vídeo até o final e deixar o seu like. Prática versus com teoria. O que é isso? Prática versus teoria. Olha, eu recebo muitas críticas e eu não tenho, disse e repito, milésimas e milésimas vezes, porque eu não tenho medo de crítica. Também não tenho medo de criticar quem quer que seja, desde que caiba que haja necessidade. Porque se não é crítica, se o cara está criticando que não tem sentido, aí já não é crítica, aí já é crime. Sim, aí eu não aceito calúnia, nem faço calúnia. E se fizer, aí eu vou ter que responder pelos atos. Eu vi recentemente, o pessoal vem comentar e liga para mim. Pessoal, melhor que você deixe, eu peço para você deixar o comentário aqui nos vídeos, motivos, motivos óbvios, é o engajamento do canal. Então o canal, ele tem algumas coisas que é importante. Visualização, até o final, só ver no início não adianta nada. Compartilhamento, like, assinatura. Isso é extremamente, mas tem outra coisa também que faz parte do engajamento do canal, os logaritmos, essas coisas todas, a matemática, a estatística. E é vocês comentarem os vídeos, comentarem abaixo. Então o pessoal ligando para mim e vendo uma cena interessante, muita gente vem perguntar, isso eu tenho dito é de serviço, é o psíquico de cientistas. Eu já tenho falado dele. E não são poucos. Então, foi a reportagem para o Globo Rural, vou citar o nome até para não dar ibope, vou citar só o nome do programa da TV Globo. E vai aos domingos, ao ar, domingo, exibido aos domingos de manhã. Quando a pessoa faz, eu fiz até um vídeo recentemente, abelhas guerreiras, que são parte das operárias, que elas fazem a defesa. Elas mantêm, de modo geral, resina, pelotas e resinas. Vou tratar dessa maneira. Eu vou usar a linguagem popular, a linguagem que eu sei falar. A linguagem que eu gosto de falar. Não estou com esses engomadinhos, filtradinhos, almofadinhas, diferente deles. E a crítica, aqui é a crítica mesmo. Agora, quando eu venho, eu falo com os pés no chão. Eu não estou colocando minha colher. Isso é o que estou dizendo. Elas fazem essas pelotas e resina justamente para se prender ou prender as outras abelhas que possam fazer isso. Eu fiz o teste, mostrei para vocês, através de pegar duas abelhas, mostrei também uma abelha branca, mostrei só três abelhas. A abelha branca, que é do gênero fusil melita. O munduri, que é a espécie melita na silva. Também a mandaçaia, que é melita na manda caia. Essa que chama mandaçaia da catinha. Que é um protótipo, um objeto, uma peça artesanal feita com o bicho. Então, ali eu estou mostrando, quando eu levo a mandaçaia, primeiro aquela mandaçaia caiu de uma caixa, porque eu tenho duas abelhas, duas mandaçaias, e até no piso, ali no lajota, e as abelhas munduritas chegando aos montes, em cima, para atirar. Ela não gosta, é algo estranho. Chega a aranha, elas também vão contra-atacar. Às vezes a aranha se dá melhor. Às vezes, nessa luta, a aranha leva a melhor. Chega outra abelha, também faz. Quando eu levei a abelha mundurita, ela debilitada, porque enquanto elas brigam, ali normalmente zangões. Eu não olhei direito, mas não sei se dá para perceber no vídeo. Mas zangão, eu levei para a área de pouso da caixa Santos, com a mandaçaia. Todas as caixas, tem dezenas de caixas, todas elas as abelhas mandaçaia reagindo rapidamente. Por quê? Porque os animais são defensivos. E elas vão reagir, porque para elas, a abelha é mais alta espécie. Aí quando vocês veem o cara, a criatura, mandando misturar abelhas, duas espécies de abelhas, inclusive, altamente territorialistas. Gente, isso é relação interespecífica entre indivíduos, espécies diferentes. Essa relação é negativa, porque é predação. Predação é competição. Mas é competição interespecífica. Você vai perder as abelhas. Não faça, não caia nessa grosseria. E aí eu dei o módulo. Ah, leu muito? Pode ter lido. Mas não está adequado. Ah, cadê a prática? Não existe. É o que eu tenho falado aí para outros. Cadê a prática? Não existe. A prática deixou. Ou seja, é importante a teoria? É. Não sei. Considerado aí o maior educador, o Pernambucano também, o Paulo Freire, maior teórico da educação, dos tempos modernos, tem muitos eles. Você vê Piaget, desgosta. Tem outros aí que eu não vou aqui ficar citando. Mas o fato é que ele disse que não tem teoria sem prática, a prática sem teoria. Parece que nesses casos aí que são observados, parece, não sei se é garantia, mas tudo indica. É que na verdade o indivíduo só tem a teoria, mas nada de prática. Ele não sabe nada de prática. Porque não faça isso. Agora, se você coloca, eu tenho aqui que também foi muitas críticas no passado, e eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu sei. Por exemplo, três tipos de espécies de abelhas, é o caso da abelha branca, elas estão juntas, cinco colônias. É bom porque até defesa. O caso do munduri também estão juntas. E o caso da manda saída da catinha, que é o que tem maior quantidade, estão juntas. E o que acontece? Tem dito aí, criados os nomezinhos bonitos, condomínio, o fato é que elas ficam, como elas exalam, odores parecidos, elas acabam não brigando entre si, que é a mesma espécie, porque é parecido. Quando você compara com outra espécie, já é bem diferente. Tanto que isso é para ser mesmo diferente, para poder se defender. É uma linguagem que elas têm, chama-se linguagem química. Através desse material que elas retiram, que elas liberam. Logo, não tem briga. Eu não tenho aqui problema, disse e repito, eu tive início, tive duas pilhagens lá no início. A pilhagem é uma relação ecológica intraspecífica, ou seja, indivíduo da mesma espécie, caso de abelhas. É quando uma abelha vai na colônia de outra abelha e retira o que ela pode. Tive duas pilhagens no início de pilhagem. Mas isso eu até observo, que é quando as abelhas estavam mais distantes. Elas tinham 30 centímetros entre caixas. Depois, 40, 50, meio metro, chegou o caso, no momento. Depois não tem mais. Elas vivem com... E não tem saque de nada, não tem briga, não tem ninguém vendo as abelhas brigando. O que ainda pode acontecer é quando estão soltando princesas, aí chama a atenção de muitos angões. Nesse caso, ocorre uma competição. Isso eu já observei. Mas nada entre os angões. E aí os angões se travam. Isso aí é outra coisa. Mas não tem essa briga, não é observado, não tem perda, não tem baixa, muito pelo contrário. Quem já visitou a minha criação de abelha sabe disso. E eu já tenho... Não tenho mais nenhum cesto do que eu já produzi, porque eu já produzi mais de 600. Estou batendo mais de 700. Às vezes, enquanto eu vendo. Vendo abelha para dentro dos locais. Dentro do local de ocorrência. Se tem pessoas que estão fazendo tráfico, e se tem pessoas que querem comprar cola, não se preocupa não com vocês que comprem no Mercado Livre. Tranquilamente. Vocês comprem lá no Mercado Livre, tem a torta e a direita. Tem a granel. Muita quantidade para vocês. De todas as espécies. Está no Mercado Livre. Estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo, eu garanto. O que eu estou dizendo aqui, abre agora, quando o sinal é que você começar a ver o vídeo, pare o vídeo, vá lá no Mercado Livre, vá lá, pesquise no Google e você vai encontrar lá qualquer abelha que você quiser vender. Estou falando de abelhas. Mas outros bichos também. Muitas coisas você tem lá. As abelhas tem. Você vai encontrar vendedores. Então, não precisa procurar. Inclusive, no local aqui de Petrolina, que manda para todo o Brasil. Não é Gilvan. O meu nome não está lá. Nesse meio, não. Não faço parte desse grupo, não. Mas, entendendo. Então, quando a gente observa tudo isso, o que eu quero chamar a atenção? Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas, elas podem ter muita teoria, mas a prática, descarto. Descarto porque isso não funciona. Porque isso não existe. Porque elas não sabem o que estão. Elas estão. Muita teoria, talvez. Decorar muitos textos. Uma coisa ou outra pegou, pincelou ali. Mas isso não é funcional. Você vai perder suas abelhas se você fizer. E correr nessa prática, que é misturar abelhas diferentes. Abelhas, espécies diferentes. Se você misturar, a briga está feita. A briga está feita, você vai perder muitas abelhas. Observe o que eu estou falando e depois você me garante. Se eu não estou falando a verdade, se eu não estou com coerência e com razão no que eu venho afirmando. Então, agradecendo a você que chegou até aqui. Mais uma vez, parabéns por ter assistido nosso vídeo. Obrigado por estar no nosso canal. e até o nosso próximo encontro.